Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Hilda Portista, começando mais um vídeo pra vocês nesse canal Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar sobre a minha bicicleta que tá abandonada Que dá dor, né? Dá dor Vou mostrar aqui pra vocês, porque o meu tem que achar, beleza? Já vou, beleza? Achei a galera, essa é a minha Ó, 9h26, portíssima Galera, essa é a dor Foi um dinheirinho, espetadinho Eu quero uma opinião dela Então, pneu, ai, não, gente O sol É, tá loj E o pessoal, é, dá dor Foi um dinheirinho, foi um dinheirinho Foi um milagre, foi um minuto É, tá bom Foi um minuto Aliás, vocês já gostam dessa galera, deixem um like São e o que tem vídeo Pra ter metade Sem likes Se inscreva no canal Se você não é inscrito Por favor, gente, me ajuda a se inscrever É o meu primeiro vídeo do canal Eu vou melhorar no momento Trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Tá louco?